Com o objetivo de alavancar o desenvolvimento científico da aviação civil brasileira, foi criado o LABITAR, Laboratório de Transporte Aéreo do ITA, durante as comemorações do Centenário do Voo do 14 Bis, de Santos Dumont. Estabelecido no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica do ITA, congrega professores, alunos e pesquisadores de transporte aéreo e aeroportos. Dez anos depois, o LABITAR coleciona sucessos nas suas empreitadas, desenvolvendo pesquisas científicas, projetos e, sobretudo, capacitação de engenheiros altamente especializados para serem futuros planejadores e gestores do setor aéreo. Seus estudos visam subsidiar medidas voltadas à aviação comercial e à gestão aeroportuária, buscando unir, ao mesmo tempo, eficiência e sustentabilidade das políticas públicas. Inovação é a palavra de ordem no LABITAR, fazendo com que o laboratório tenha reconhecimento pela qualidade e rigor científico de suas pesquisas. Anualmente, é realizado o Simpósio de Economia dos Transportes, onde são divulgados os resultados dos trabalhos produzidos por seus pesquisadores. Em abril de 2011, o laboratório foi batizado com o nome de William Leonard Grossman, em homenagem ao ilustre professor de Economia de Linhas Aéreas e um dos fundadores do ITA. Passados dez anos de sua fundação, o LABITAR mostra uma crescente produção acadêmica, objetivando a excelência nos índices de produtividade em pesquisa e na formação de mão de obra qualificada. Fazendo com que o país possa se orgulhar de possuir um centro de referência internacional em pesquisas relacionadas à aviação brasileira. LABITAR. Contribuindo com a competitividade do transporte aéreo nacional.